Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Livraria. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês mais umas canetas de pontinhas finas que eu sei que vocês adoram. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa daqui é da Tilibra, mas antes de começar, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos. E bora lá começar o vídeo, então! Pessoal, essas aqui são da linha Artline 200 Fine 0.4, que é a grossura da pontinha. Aqui ele tem esse cabinho pra você colocar em algum e apoiar em alguma coisinha diferente. Tem de várias cores, ó. Verde escuro, roxo, rosa. Esse rosa é maravilhoso. Preto, amarelo, azul claro, vermelho. Maravilhoso! Gente, eu vou testar com vocês agora pra vocês verem. Mas olha só essa pontinha, super fininha, dá pra você fazer vários detalhes. A cor dela é super pigmentada e ela tem uma travinha na ponta pra que a caneta não fique abrindo e tenha o perigo de vazar. Aqui eu tô testando pra vocês, pra vocês verem como fica super fininho no papel a letra, gente. Essa daqui é a rosa, é uma das minhas cores preferidas e fica maravilhosa mesmo. Pessoal, então essas aqui são as cores. Olha só como os traços ficam super fininhos. Eu fiz algumas ondinhas pra vocês verem também, sem estar com a letra pronta. Olha só. E ela é maravilhosa, gente. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Trouxe as canetas porque eu sei que vocês gostam pra fazer detalhes e lettering e essas coisas. E esse foi mais um vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!